Nunca vem se alguém o chama Não tem juízo, podem de tudo acusar Que é o amor, nada lhe importa Não se faz anunciar E para entrar, não bata a porta O amor é louco, não faça um pouco Desta loucura Talvez quem ria, fique algum dia Louco e sem cura Só quem não sente, fala da gente Já percebi Que vão falando Também eu ando louco por ti O amor é insensato Nunca vi tonto maior Vive sempre em sacato E se o maltrato Ainda é pior Anda por aí à toa Liga a todos e a ninguém Ora à mua, para por boa E até barroa Quem lhe quer vai O amor é louco Não faça um pouco Desta loucura Talvez quem ria, fique algum dia Louco e sem cura Só quem não sente Só quem não sente Fala da gente Já percebi Que vão falando Também eu ando louco por ti Só quem não sente Fala da gente Já percebi Já percebi Que vão falando Também eu ando louco por ti Eu ando louco por ti Eu ando louco por ti